Vamos lá, vamos lá, vamos dar curtinho. Oh, meu Deus do céu, eu não posso parar, eu não posso parar. Não para, não para, não para não. Não vai querer parar. Ui, caraca, eu não posso parar, não posso parar, não posso parar. O martelo! Faleceu. Olha só, grande lâmina aqui, velho. O que é isso? Martelo! Oh, que pancada no cerebelo. Beleza, vamos tomar cuidado aqui. Oh, meu Deus do céu. Nossa, velho, como é que eu vou passar, velho? Ah, não, velho. Nossa, eu só estou falando velho, velho. Oh, eu tenho que parar de falar velho. Tá, vamos dar continuidade. Eu não vou mais falar velho nesse vídeo a partir de agora. Então vamos lá. Eu não vou mais falar velho nesse vídeo a partir de agora. Uou, eu passo raspando, velho. Ah, eu falei velho de novo, velho. Oh, meu Deus. Eu tenho problema com essa palavra, velho. Oh, eu falei velho de novo, velho. Caraca. Oh, eu vou. Oh, eu estou falando velho. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Levi Fernandes aqui mais uma vez. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Ben & Ed. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou passar a tela de número 16 Pra quem não viu o nosso vídeo anterior, acesse aí a playlist, vai estar na descrição Vale a pena ver galera, porque foi muito legal ter matado uma grande torre mecânica galera Foi muito louco, vale a pena ver e acesse lá que vocês vão gostar, beleza pessoal? Bom, hoje eu vou fazer a tela de número 16, eu não sei como é a tela Então vamos sem muita enrolação clicar nela e vamos ver o que tem dentro dela galera, vamos ver Beleza galera, já voltei aqui Caraca, já começou com um lugar fechado aqui, camusquirada né Vamos que vamos galera Caraca velho, eu tô com medo de até armadilha aqui né O nosso, caneta nós Uou, caraca velho E bem que era uma armadilha mesmo Tá, o nosso cameraman ali já tá filmando a nossa desgraça aqui Mas vamos lá galera, vamos passar correndo aqui porque tudo isso aqui cai galera Caraca, derruba a latinha porque a gente precisa da latinha pra liberar aquela tela lá E tem uma tela pra ser liberada né Vamos lá, vamos lá, vamos dar contigo Oh meu Deus do céu, eu não posso parar, eu não posso parar Não para, não para, não para não Não vai querer parar Vamos lá, vamos passar correndo aqui Vira cabalhota Ai, 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 pulou, beleza Passa correndo aqui, caraca, boa Nossa galera, tem dois caminhos Ah, eu não sei que... Ah, eu vou pra esse lado aqui Os dois lados tem latinha galera Ai meu Deus Ai, pula, pula, pula Caraca velho Ai, 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 ai Pula aqui Meu Deus, tem um martelo gigante aqui velho Pula Uou Checkpoint Checkpoint galera Agora eu vou passar por aqui pra pegar as outras latinhas galera Olha só Até parece que eu vou deixar minhas latinhas pra trás galera Ah meu filho, sinto muito Uou Beleza, beleza Bom, já estou com o checkpoint lá na frente Então vamos voltar aqui, né Beleza Ok, vamos dar continuidade aqui Vamos dar um pulo aqui Galera, cara É bem legal essa tela aqui, né Parece aquelas telas de montanha russa, né Que você vai correndo Só que eu estou de a pé aqui, né Ui, caraca Não posso parar, não posso parar, não posso parar O martelo Faleceu Tá, vamos pular aqui Passou correndo pra cá Boa Pula esses obstáculos aqui Caraca velho Vai, vai, vai Boa Vai, 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 vai Vai Sai fora martelo, sai fora Nossa velho Ui Boa, corre, 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 corre Beleza, deu tempo, deu tempo, deu tempo Beleza Então vamos dar continuidade Nossa, o que eu falei aqui Continuando na idade Falei nada galera Vamos dar continuidade aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vira cabalhota Uou Vamos pular ali embaixo Caraca velho Ai, é muito alto isso aqui Não, não Meu Deus do céu, o que eu fiz aqui Checkpoint Checkpoint Tá Temos alguns martelos aqui Ai meu Deus do céu Ai, é por cima Por baixo Caraca velho O que é isso, uma tenda Olha só, grande lâmina aqui velho O que é isso Martelo Oh man Que pancada no cerebelo Tá, já vi que tem um martelo gigante aqui Vai, 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 vai Ai velho Vamos lá Ah Beleza, vamos tomar cuidado aqui Oh Meu Deus do céu Deixa o martelo vir pra cá Agora eu vou Vai, vai Agora eu vou Agora eu vou Agora Nossa velho Como é que eu vou passar velho Ah não, velho Nossa Eu só tô falando velho Eu tenho que parar de falar velho Tá, vamos dar continuidade Eu não vou mais falar velho nesse vídeo a partir de agora Então vamos lá Eu não vou mais falar velho nesse vídeo a partir de agora Pula aqui Boa Toma cuidado aqui Pula pra cá Ai, 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 ai Não tô entendendo Boa, boa Tem lâmina aqui, lâmina aqui Pula Ai, abaixa Ai meu Deus Pera aí, tô perdido, tô perdido Contra o... Ai, ai, arrancou a cabecinha dele Ai, ai, ai Não, não, não Calma, calma, calma Vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá, vai que dá Boa Ai Boa, deu certo Deu certo Pode ficar em pé Checkpoint, galera Muito bem Deixa eu restaurar o corpo Pegar o bracinho dele de volta Tá, vamos lá Vamos lá Aqui eu não posso parar Porque se eu parar aqui Boa Boa, boa, boa Eu não vou mais falar velho nesse vídeo A partir de agora Nossa, velho Falei velho de novo Caramba Eu não posso falar velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus Isso aqui é muito, muito complicado Ah, não Novo Ah, deixa eu pular pra cá Mano, eu vou pular pra cá velho Tô nem aí Sou doidão mesmo Eu sou doidão mesmo Galera Eu cortei caminho velho Tomara que eu não tenha perdido nenhuma latinha Eu cortei caminho Boa, boa, boa Checkpoint, checkpoint Nenhuma latinha lá em cima né Tomara que não Tá, vamos lá Vamos lá Derruba essas latinhas aqui Bom, aqui por enquanto eu posso parar Agora aqui não Agora aqui não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Ed Uou, passou raspando velho Ah, eu falei velho de novo velho Oh, meu Deus Eu tenho problema com essa palavra velho Oh, eu falei velho de novo velho Caraca Tá, deixa eu coisar aqui Boa, boa Ih, caiu a cabecinha Não tem problema não Pelo menos eu peguei aqui as latinhas né Vamos lá, vamos correndo Corre, 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 corre Cuidado Ai, meu Deus Nossa, velho Caraca, velho Tá, vai, 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 vai Oxi Não Olha só velho Vamos lá, man Come on, man Vamos lá, pula Vai, Ed Vai, Ed Vai, Ed Cuidado com os martelos Boa Beleza Pula aqui Coma com muito cuidado Muito cuidado Muito cuidado Que tem lâmina Nossa, velho Essa tela aqui é bem interessante Pessoal Eu curti essa tela Tô gostando dela Tô gostando dela Agora eu vou Agora eu vou Vai, vai, vai Lâmina, lâmina, lâmina Martelo, meu Deus Caraca, velho Eu passei Não sei como eu passei isso aqui Mas vamos lá Vamos lá Que vai ser complicado Preciso de um checkpoint Preciso de um checkpoint Vai, vai, vai Pula Cuidado com a lâmina O martelo me ajudou Ah, não, não, não Martelo Que que é isso? Não Não Não, Ed Boa Boa Meu Deus do céu Como que eu tô passando isso aqui, velho Ô, louco, bicho Vai, vai, vai Pula aqui Boa, man Preciso de checkpoint Preciso de checkpoint, velho Eu mitei ali Ah, cara Esse aqui eu não vou morrer aqui, né Boa Boa, galera Já chegamos ao final da tela Beleza Oito minutos Bem curtinho essa tela aqui, galera Ah, eu deixei um grupo de natinhas pra trás, galera Muito bem, pessoal Chegamos aqui ao final Muito obrigado por ter assistido até aqui, pessoal Nossa, faltou quatro grupos de latinhas, galera Pra liberar essa décima quarta tela Provavelmente aqui já no próximo vídeo A gente libera ela, né Juntando duzentos grupos de latinhas Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Se você é novo no canal, por favor Se inscreva Compartilhe e favoritem Porque isso ajuda bastante o canal, pessoal Muito obrigado pelo apoio Pelo feedback Pelos views Pelos comentários Que vocês sentaram no YouTube Vocês são fera Quero agradecer a todos vocês De coração Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado mais uma vez Falou e tchau 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 Tchau